No mercado desde 1988, o Blooming Shopping de Fábrica, que fica na região do Alto da Boa Vista, próximo à Prefeitura de Sorocaba, traz preços especiais para você. Tudo sobre cama, mesa e banho e agora também com estofados. Lençóis de solteiro e casal, nos modelos King e Queen. Toalhas de mesa e banho, artigos para decoração e muito mais. Blooming Shopping de Fábrica, Rua Joaquim Silva, 685, próximo à Prefeitura de Sorocaba. Os índices criminais de furtos e roubos no centro da cidade diminuíram. Os dados foram passados pela Polícia Militar com base na Coordenadoria de Análise Criminal da Secretaria de Segurança Pública. Nos casos de roubos gerais, a redução foi de 54%, referentes aos meses de junho e julho, passando de 24 para 13 assaltos. A segurança na área central está relativamente controlada. A gente tem obtido indicadores positivos dentro da expectativa que a Secretaria de Segurança Pública nos estabelece. A segurança pública estabelece metas mensais para a gente cumprir. A meta desse mês, se continuar evoluindo da forma que vem vindo, a gente deve obter uma redução de 5% a 10%, principalmente no furto. O furto que chama a atenção aqui na área central é que 60% dos furtos são de carteira e celular. Apesar da queda, o comandante da terceira companhia, capitão Fábio Santos Aro, orienta sobre os cuidados que a população deve ter para se proteger. As pessoas têm que guardar o seu celular, bolso da frente, carteira também, bolso da frente, não estar pegando o celular e mostrando na via pública, em grande concentração de pessoas, de forma a evitar que o seu bem seja objeto de desejo do infrator. Então, o infrator não vendo que a pessoa está na posse, ele não vai ter a possibilidade de estar indo atrás desse bem. Outra coisa também é o quê? Ficar sempre atento. A gente vê muitas pessoas andando na área central totalmente desatentas, preocupadas com o horário ou preocupado de achar determinado local e não atenta para a própria segurança. Então, o fator segurança é importante. Percebeu o que está sendo seguido? Entra numa loja, num estabelecimento, onde outras pessoas possam te dar apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.